Em todo o Brasil estão sendo cumpridos 139 mandados de busca e apreensão e 50 mandados de prisão, sendo 20 mandados de prisão preventiva e 30 mandados de prisão temporária. E esses mandados são destinados a endereços e pessoas localizadas em 13 estados brasileiros, entre eles Goiás. A justiça determinou o sequestro de aviões, helicópteros, caminhões e móveis rurais e urbanos e também o bloqueio de 100 milhões de reais. A investigação começou em 2018 e na medida que avançava descobriam que quatro organizações criminosas localizadas principalmente em São Paulo e Pernambuco estavam agindo em conjunto. E o crime era dividido em três etapas. Primeiro, buscavam toneladas de cocaína no Paraguai. Essa droga era transportada de avião para o interior de São Paulo e lá era armazenada em galpões. Depois, parte dela ia para alguns estados brasileiros e outra boa parte ia para portos marítimos, especialmente um em Rio Grande do Norte. De lá, era exportada para a Europa. E para dar certo um esquema criminoso como este, muitas pessoas estavam envolvidas, entre elas pilotos de avião, empresários do setor de transporte de cargas, motoristas, funcionários, enfim, muita gente. Nesta terça-feira, em todo o Brasil, 630 policiais federais estão dando apoio à Polícia Federal de Pernambuco, que é quem começou a investigação.